Você começou, você foi vereador, deputado, já fez tudo que você podia imaginar em televisão, teatro, já fez filme, já ficou rico, o que você quer mais da tua vida? Ah, eu quero continuar o jeito que tá. Entrei mais, mas... Dinheiro hoje, o que que é? O dinheiro pra mim é troféu. É como eu ganhar esse celular. Não, não tem significado pra não. Mas isso não dá uma desmovida assim? Não, dá nada. Não, dá nada. O que desmotiva pra gente é você fazer o que você não gosta. Eu faço exatamente aquilo que eu gosto. Então você é motivado por aquilo, por aquele seu dia a dia? Eu sou do meu dia a dia. Eu gosto do meu cotidiano, gosto da minha rotina, que é uma rotina meio estranha, mas eu gosto dela do jeito que ela é. Ficar de segunda aqui de São Paulo, na sexta, ir pra minha casa, ou ir pra uma fazenda, ou ir fazer alguma coisa. Não é cansativo pra você ainda? Não. Não, gosta? Não, já faz... Eu viajo de avião todo final de semana, há mais de 30 anos. Todo final de semana. Então eu já acostumei. Não tem mais medo, não tem mais nada. Não. E o que que você mais admira nas pessoas? Qual é a característica, qualidade, ou alguma coisa que te admira mais? Ah, eu gosto quando a pessoa é muito verdadeira. 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 Pessoa que não fica me enganando. Não tente me enganar não, que uma hora eu vou desconfiar. E eu não sou aquele cara que eu fico de mal com você e depois fico de bem. Se eu ficar de mal com você, eu fico de mal. Eu não volto depois. Aham. Eu tenho vergonha de voltar. Se eu ficar de mal... Por isso que dificilmente eu fico de mal com alguma pessoa. Muito raro, raro. Mas quando eu fico de mal, é de mal. É de mal. É, até perdoa a pessoa. Ah, perdoei, tá? Eu sou Jesus Cristo, eu perdoei, tá? Mas eu não falo mais com a pessoa. Não tem perigo. Mas é uma coisa que te admira realmente? Aquela coisa verdadeira? Verdadeira. Ou é aquilo que você simplesmente não aceita do outro jeito? Não, não. É a pessoa ser verdadeira. Porque a pessoa tem que ser verdadeira pra você gostar dela. Se não, como é que começa a fingir? Daqui a pouco você acha que a pessoa é de um jeito e é de outro? Você descobre que é de outro jeito? Entendi. Aí é onde você precisa dar nada.